Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje um pudim prestígio, delicioso, super fácil de fazer. Não vai ao forno, não precisa de ovos e fica simplesmente maravilhoso. Vamos lá começar essa receita? Antes de começar já vou te pedindo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu joinha, clica no botãozinho gostei e deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Bora lá começar a preparar essa sobremesa gelada deliciosa. E para fazer esse pudim prestígio, eu vou estar utilizando uma forma de pudim. Essa tem 20 centímetros, tá? Estou utilizando uma forma de alumínio, mas você pode usar de plástico ou a forma da sua preferência. Nós vamos começar untando essa forma com um pouquinho de óleo de cozinha, bem pouquinho. E com papel toalha ou guardanapo, nós vamos passar o óleo por toda a forma, que é para facilitar quando formos desenformar o nosso pudim. Passou por toda a forma, vamos reservar e vamos começar o preparo do nosso pudim. Então agora nós vamos hidratar a gelatina sem sabor, um pacotinho de 12 gramas. Vamos colocar aqui 50 ml de água ou 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Dá uma misturadinha assim. Espera 5 minutinhos que ela vai ficar durinha. Então vamos esperar aqui 5 minutinhos. Então depois de 5 minutinhos, ela fica durinha. Vou levar para o micro-ondas por 15 segundos, que é o tempo suficiente para ela ficar líquida. Se você quiser fazer isso no fogão, você leva para o fogo em fogo baixo, fica mexendo sem parar. E assim que ela ficar líquida, você já desliga o fogo. Ela não pode ferver, tá pessoal? Se ela ferver, ela perde a função dela. Então vou levar para o micro-ondas por 15 segundos. Ó, prontinho. 15 segundos e a gelatina já está totalmente dissolvida. Agora vamos continuar o preparo no liquidificador. Então aqui no liquidificador eu vou colocar os 200 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, a caixinha inteira, tá pessoal? Uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa de chocolate em pó. Se você for usar chocolatado, você usa 10 colheres. Eu estou utilizando chocolate em pó 50%, mas você pode utilizar 100%, 40%, qualquer chocolate em pó, aquele tradicional, tá? E agora vamos acrescentar aqui a gelatina que acabamos de dissolver. A gelatina sem sabor. Vamos colocar aqui a gelatina e vamos bater por 2 minutinhos. Vai ficar totalmente, uma mistura totalmente homogênea. Prontinho, bati por 2 minutos. Agora vamos colocar na forma. Então vamos passar aqui, opa, vamos passar aqui para a forma e levar para a geladeira. Mas vamos deixar lá na geladeira até que fique bem durinho, aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia. Aí assim que estiver bem durinho, a gente volta preparando a parte do coco. Então pessoal, agora o pudim de chocolate já ficou durinho lá na geladeira, vamos preparar o de coco. Nós vamos começar novamente hidratando a gelatina sem sabor, em colores sem sabor. Coloquei aqui a gelatina, vamos acrescentar 50 ml de água em temperatura ambiente, 50 ml ou 5 colheres de sopa de água. Vamos colocar aqui e misturar bem. E agora a gente deixa 5 minutinhos, deixa aqui descansando 5 minutinhos, que essa gelatina vai hidratar, ela vai ficar bem durinha. E depois que ela ficar durinha, a gente vai levar ao micro-ondas, que é para deixar ela líquida. Então vamos esperar 5 minutinhos e já volto. Então agora aqui, ó, a nossa gelatina já ficou durinha, já hidratou. Vou levar ao micro-ondas por 15 segundos, que é o tempo suficiente para ela ficar líquida, tá? Já já eu volto. Prontinho, ó, pessoal, 15 segundos no micro-ondas, a gelatina está totalmente diluída aqui, ó. Agora vamos continuar o preparo no liquidificador. Então aqui no liquidificador, vamos colocar uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Vou acrescentar uma caixinha de leite condensado, caixinha de 395 gramas. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E agora a gelatina sem sabor, que a gente acabou de dissolver. E vamos bater todos esses ingredientes por 2 minutos, tá? Para ficar bem homogêneo. Prontinho, bati por 2 minutos. E agora com o liquidificador desligado, nós vamos colocar o coco ralado. 100 gramas de coco ralado. Eu estou utilizando esse aqui, ó, que é flocos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui para vocês, ó. Esse aqui, ó, flocos. É esse que eu vou utilizar, que ele é um pouquinho maior, né, do que aquele outro. A gente vai colocar aqui e não vai bater, tá? Vamos apenas misturar. Não precisa bater, só mistura. Mas você pode utilizar o coco ralado comum mesmo, tá? Esse aqui eu gosto dele porque são pedaços maiores, né? O coco é ralado, mas fica pedaços maiores. Flocos úmido e adoçado. Então misturei. Agora vamos colocar na forma. Então vamos colocar aqui o pudim de coco que acabamos de bater. Eu gosto de bater aqui no meio e deixar escorrer, tá, pessoal? Que é para não correr o risco de estragar o que está por baixo. E vamos levar de volta para a geladeira. Deixar lá por aproximadamente umas três horas, tá? Até ficar bem durinho também essa parte do coco. Aí a gente volta para desenformar, tá? Vou levar para a geladeira e assim que estiver pronto eu volto. Então agora aqui, pessoal, nosso pudim está pronto. Eu vou desenformar para mostrar para vocês como ficou. Vamos passar uma faquinha assim do lado, que é para sair com mais facilidade. Então agora vamos ver aqui como ficou. Então, pessoal, vamos tirar aqui. Olha só que delícia o nosso pudim prestígio, gente. Que maravilha que fica. Dá só uma olhada. Hum! É de encher os olhos, né? Vou tirar um pedaço para mostrar para vocês aqui como ficou. Então aqui, gente, vou cortar um pedacinho. Ai, é muito gostoso, viu? Hum! Que delícia! Olha quanto coco que está saindo aqui na faca. Vamos ver aqui. Hum! Ai, que delícia, gente. Olha isso. Olha só, gente. Hum! É muito bom. Olha quanto coco tem na parte do pudim de coco. É muito coco mesmo. Porque esse coco em flocos faz ficar delicioso. Então essa foi a nossa receitinha de pudim prestígio. Não vai ao forno. Feito de maneira fácil na geladeira. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!